A quase 20 anos, Regina procura pelo ex-companheiro com quem teve dois filhos, Ademir, hoje com 21 anos e Fernanda com 23. Tudo o que ela guarda do ex-companheiro são álbuns com fotos dos momentos de festas em família e esse pedaço de papel já amarelado, em que Regina anotou o endereço onde ele morava antes de conviver com ela. Antônio Ademir More, que hoje estaria com cerca de 70 anos, abandonou Regina e os filhos logo depois da festa de aniversário de dois anos de Ademir. Nas fotos da festinha de aniversário, Antônio aparece ao lado dos filhos e da companheira. Ademir não contém as lágrimas ao lembrar das dificuldades que enfrentou ao lado da mãe e da irmã. Chegou a faltar até alimentos para a família. Faltava comida dentro de casa, faltava roupa, já não vestia o que a gente queria vestir, faltava tudo. Às vezes por causa da dificuldade, comia só macarrão instantâneo? Só. Para sustentar os filhos, Regina trabalhou como gari, empregada doméstica e auxiliar de serviços gerais. Sem a ajuda do companheiro, ela diz que teve que contar com o apoio da família. Situação que até hoje a faz sofrer. Tinha vezes que a gente não tinha nem comida, né? Era só eu mesma para cuidar deles e minha família me ajudava. E você foi morar com sua mãe? Foi, fui morar com minha mãe e onde eu estou até hoje. Mas chegava a faltar as coisas para os meninos, como é que era? Tipo o quê? Faltava alimento, roupa, faltava tudo. Os meninos então cresceram em meio a muita dificuldade. Uma casa que nós não temos. Regina trabalhava como gari na Interpa, empresa que na época prestava serviços de limpeza e coleta de lixo para a prefeitura de Goiânia. Ela conheceu o Antônio Adenir Mori em 1994 e ele trabalhava como fiscal de uma equipe de limpeza. Antônio era casado, mas teria dito para a Regina que tinha dois filhos e estava em processo de separação. Eles começaram um namoro e logo depois passaram a viver juntos. A gente começou saindo, saía da serviço, ia para o barzinho, tomar uma cerveja. Aí depois nós vinha embora para casa. E na verdade, aí logo que você conheceu, em quanto tempo que passou a morar com você? Foi depois que eu tive os meninos, a Fernanda. Então primeiro você teve a Fernanda. Então nesse período continuava um namoro, né? Uhum. Aí depois nasceu a Demir. Nasceu a Demir. Aí quando os dois meninos nasceram, aí ele veio morar com você? Foi. Dava a entender que ele realmente não tinha outra família, não estava mais vivendo com outra família? Isso. Porque no início ele falava o quê para você sobre outra família? Ele falava que ia largar e ia ficar comigo. Ele admitia que tinha uma outra família, mas falava que estava separando para ficar com você. Ele ficava até quantos dias sem, digamos assim, ir lá na outra família? Olha, aqui ele ficava uns quatro dias sem ir lá. Então realmente você acreditava que ele estava separando lá da outra família? Uhum. Foram sete anos de relacionamento. Essas fotos mostram Regina grávida da Fernanda, a filha mais velha, que hoje tem 23 anos. Nessa outra foto, Regina, já ostentando o barrigão com vários meses de gestação, continuava trabalhando na empresa de limpeza urbana. Fernanda nasceu e virou o xodó do Antônio Mori. Regina guarda muitas fotos em que ele aparece. Fernanda estava com oito meses quando Regina engravidou do Ademir. A relação parecia ir bem até que Ademir completou dois anos de vida. Antônio Mori até participou da festinha de aniversário com direito a bolo, docinhos e refrigerantes. Como era muito pequeno, Ademir não tem nenhuma lembrança do pai. A Regina morou muitos anos em um barracão que ficava aqui nesse local onde está a caixa d'água. Aqui hoje é uma creche pública. Ela morava aqui e nessa mesma época ela trabalhava como gari numa empresa que prestava serviços para a prefeitura de Goiânia. Nessa época ela conheceu um chefe de um departamento, que era o Antônio. Eles começaram a ter um relacionamento, começaram um namoro. O Antônio dizia que era casado, que tinha filhos e que a família morava em Aparecida de Goiânia. Mas ele estava se separando dessa família. A Regina se envolveu e eles vieram juntos morar aqui no barracão. Vieram os dois filhos e logo depois o Antônio simplesmente desapareceu. A Regina chegou a entrar com uma ação na justiça para cobrar o pagamento de pensão alimentícia. Na primeira audiência o Antônio não compareceu, na segunda também não compareceu, somente na terceira intimação é que ele compareceu perante o juiz. O juiz chegou a ameaçá-lo de prisão caso ele não pagasse a pensão alimentícia. Além de não pagar a pensão, o Antônio simplesmente desapareceu. Regina diz que não houve brigas e até hoje ela não sabe por que o Antônio Mori foi embora e nunca mais procurou pelos filhos. Não sei se ele voltou para outra família, se morreu, não sei. Nunca mais teve notícia? Nunca mais. Nunca mais. O que os seus filhos falam a respeito dele? Que tipo de sentimento que eles têm? Mãe, eu queria saber do meu pai, o que aconteceu? Não sei. A resposta que eu dava para os meus filhos, não sei. O que aconteceu e por que ele sumiu. Você já chegou a tentar localizar algum amigo dele, algum conhecido, alguém que... O que vocês já fizeram, por exemplo, na internet para tentar achá-lo? Escrevi o nome dele lá no Facebook, mas nem achava. Nenhum parente? Nenhum parente. Regina diz que chegou a deixar os filhos com parentes para tentar a vida na Espanha. Mas a experiência no exterior não deu certo. Desempregada e passando por muitas dificuldades, hoje ela mora na casa da mãe, onde a relação com a família não é muito boa. Sem a presença e o apoio do pai, Ademir diz que teve que começar a trabalhar muito cedo. Nessa foto, ele, aos 8 anos, mostra a vasilha usada para vender doces num posto de combustíveis que fica perto da casa onde morava, no setor Maria Dilce, próximo à Avenida Perimetral Norte. Aos 18 anos, ele foi para o Exército, onde ficou 3 anos. Ademir se casou e o sogro dele, que é policial reformado, o trata como filho. Quem você considera pai hoje? Hoje que eu conheci a namorada e tenho o meu sogro ali, que é quase um pai para mim. É relação boa demais, ótima. Onde eu vou, já levo ele comigo. Há 3 anos que ele está na sua família? 3 anos. Eu ajudei ele quando casou, ele tem um apartamentinho dele, já está tranquilinho na vida. Passados quase 20 anos do desaparecimento de Antônio Ademir Mori, Regina acredita que ele nunca se separou da mulher com quem era casado. Regina suspeita que Antônio vivia com as duas famílias ao mesmo tempo. O endereço que ela guarda anotado nesse pedacinho de papel, Regina pegou no contra-cheque de Antônio, sem que ele percebesse. Na época, o endereço que constava no contrato de trabalho da antiga Interpa era Rua 6, quadra 16, lote 10, no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. E esse endereço nunca foi encontrado por Regina, que pede ajuda para tentar localizar o ex-companheiro ou parentes dele. Você nunca conseguiu resposta para isso? Por que ele sumiu? Nunca, nunca consegui essas respostas. Sempre que ele se perguntava, eu não sabia responder. Ademir, hoje com 21 anos, diz que é difícil dizer o que sente pelo pai, que abandonou ele, a irmã e a mãe. Só queria mesmo conhecer ele e saber o motivo, porque ele desapareceu, largou minha mãe, largou nós. Tem muitas perguntas que você vai fazer para ele? Muitas. Porque você acha que se ele estivesse presente, não necessariamente morando com a sua mãe, mas ajudando a cuidar de vocês, a situação teria sido outra para vocês? Teria. Completamente diferente, né? Eu acho que a mãe é assim, que eu acho que a mãe é a cama. Quando você vai fazer a mão, vai acontecer o dia e o dia'. Eu acho que isso se faz com a mãe, não PHILAKER. A mãe é assim, que a mãe é a mãe, que fez o dia como se ajudar. Amém.